Nunca pensaste naquilo que estavas a fazer Dizias que me amavas, me estavas a esconder Que havia outro alguém para além de mim Fizeste-me crer que nunca foi assim Tinhas tempo para tudo, menos para mim Inventavas desculpas e mesmo assim Continuei aqui a pensar em ti Em vez de nos pôr um fim O tempo passa e ainda te quero Nada é igual sem ti por perto O tempo traz o que eu nunca esqueci Compreendo agora porque te perdi Nunca tentaste perceber o que sentia Sempre que te vi o meu coração batia E por mais que eu tente eu nunca te esqueci Oh, não me saias da cabeça como nos pôr um fim Oh, não me saias da cabeça como nos pôr um fim Não me saias da cabeça como nos pôr um fim O tempo traz o que eu nunca esqueci O tempo traz o que eu nunca esqueci Compreendo agora porque te perdi O tempo passa Não me saias da cabeça como nos pôr um fim